O que é que eu vou para lá fazer? O que é que eu vou falar melhor sobre o tema, o que nos liga, eu achei que melhor abordar um assunto que me deixa um bocado periódico, não é preocupada, mas que me causa algum desconforto, que é as relações e as tecnologias. Ora bem, a falar aí o que nos liga, para mim e na minha opinião, cada vez mais aquilo que nos liga são as tecnologias, é as redes sociais, como é se calhar nomeadamente o Facebook, os telemóveis, e-mails e etc. E ao tentar nisto, nós cada vez usamos mais essas tecnologias para comunicar e para transmitir aos outros aquilo que nós sentimos. O que não devia ser só, mas se nós pensarmos bem, quem é que daqui já escreveu daqueles textos bonitos e publicou no Facebook para alguém que eu... Põe o dedo no ar. Só. E quem é que também já escreveu uma mensagem toda linda, cheia de palavras bonitas, principalmente no dia do aniversário, que é quando há aquelas mensagens mais bonitas, que nos deixam a chorar? E destas pessoas, quem é que foi capaz de dizer pessoalmente aquilo que escreveu? São menos. Lá está. É aí que eu queria pegar, porque... Eu tenho que recolher aqui, porque eu estou nervosa e isto... E então, é isso que me deixa um bocadinho irritada, até mesmo comigo, porque eu também sou assim. Eu muitas vezes escrevo mensagens bonitas, sou capaz de publicar textos bonitos e depois fico irritada comigo mesmo porque não consigo dizer pessoalmente. Mas porquê? Se nós somos capazes de publicar um texto para os nossos amigos do Facebook verem, por exemplo, que são alguns, porquê que não somos capazes dizer pessoalmente que a relação está só sempre com a outra pessoa? Porquê que não somos capazes disso? Talvez seja por ficarmos corados, que é como eu devo estar agora, estar aqui a falar. Talvez seja por ficarmos endivinhados, por a nossa ansiedade aumentar quando estamos no frente a frente. E sempre que nós sabemos que vai acontecer uma situação importante, ficamos mais nervosos. E se nós pensarmos assim, ah, hoje vou ter que dizer ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, a costa deles, nós chegarmos ao pé deles, provavelmente vai-nos falhar tudo. Não vamos conseguir dizer nada, ficamos tão atrapalhados, ficamos a dormir por todos os lados, se calhar vamos ter medo, sabemos que ao dizer a outra pessoa provavelmente vai desportar o choro na outra pessoa, principalmente as mulheres, nós somos sempre mais sensíveis. E sabemos, por exemplo, se vamos dizer, eu sei que disser à minha mãe que está ali, gosto dela, que ela vai começar a jurar, eu vou começar a jurar e pronto, começamos a jurar as duas. E se calhar nós temos algum bocado de dificuldade em mostrar o quanto somos sensíveis. E então para nós é mais fácil escrever, porque a escrever sentimos-nos à vontade, sentimos-nos à vontade para falar, não temos alguém a olhar para nós, estamos sozinhos, conseguimos passar para o papel tudo aquilo que nós sentimos. Enquanto estivemos de frente a frente com as outras pessoas, é muito mais complicado e sentimos algum tipo de pressão, entre aspas, e faltam-nos as mesmas palavras e começam-nos a falhar. E até que ponto é que as tecnologias, e quando eu falo distas tecnologias, de não conseguirmos transmitir aquilo que sentimos, perdermos um bocado o conceito de o que falar com somente, porque, por exemplo, também há pessoas que usam as mensagens, o Facebook, para transmitir mensagens importantes, quando essas mensagens me associam-nos pessoalmente, por exemplo, alguém, um familiar, uma família nossa que está grávida, põe no Facebook, nós ficamos a saber por ali. E quando essas mensagens deviam-nos ser dadas pessoalmente, porque é algo, é algo vítima, é uma pessoa da nossa família e isso está-se a perder um bocado o conceito. Então, na minha opinião, as tecnologias, de certa forma, vieram prejudicar um bocadinho as relações, porque passamos de relações pessoais e passamos a ter relações virtuais, porque perdeu-se, lá está, acabamos por desvalorizar um bocadinho o contacto e passamos a qualquer coisa, ah, vamos escrever no Facebook, vamos escrever no Facebook. E isso é que vamos, e não é só os mais jovens que fazem isso, porque as pessoas mais velhas também fazem isso, aliás, eu tenho pessoas na minha família, tenho uma tia minha que ela é capaz de me escrever textos lindos no Facebook, mas ela nunca me disse isso pessoalmente. E é isso que me irrita, porque, quer dizer, no dia do nosso aniversário, no dia do aniversário que é sempre aquele dia que nós recebemos mensagens mais amorosas, que são capazes de nos deixar a chorar, recebemos inúmeras mensagens dessas. Chegamos e constamos que as pessoas, ah, parabéns, sim, e o resto? E o resto, me escreveste na mensagem, porque é que não dizes? E é isso que me deixa um bocado intrigada, até comigo mesma, porque eu também não sou capaz de dizer. Porque, e devíamos ter todos capazes de dizer, acho que às vezes nos falta um bocadinho a coragem. E então, estas tecnologias vieram prejudicar, na minha opinião, sim, as relações, mas será que antes de ver as tecnologias, as pessoas diziam que gostavam dos outros? Será que eram capazes de chegar no frente a frente e dizer, gostei, ou adorte? Ou então, se não havia tecnologias, como é que elas diziam? É de ficar a pensar. Mas também sabemos que, ao existir, as tecnologias vêm facilitar, porque com as tecnologias, nós ou escrevemos um texto e dizemos, escrevemos no Facebook, goste muito de ti, mãe, ou mandamos uma mensagem, e se calhar antes não havia essa regularidade de dizer goste, porque as tecnologias vieram facilitar e dizer o quanto gostamos do outro. E também, um dos pontos negativos das tecnologias é que nós, ao comunicarmos por via eletrónica, é um meio de comunicação mais fácil, sim, mas, de certa forma, vemos, está a ameaçar a comunicação presencial. Com isto fica a questão, será que as tecnologias vieram mesmo prejudicar as relações ou vieram ajudar à transmissão daquilo que nós sentimos? É um caso que eu deixo no ar e eu acho que, independentemente da conclusão que cheguemos, acho que devemos todos perder a coragem e sermos capazes de não ter medo de ficar corados ou envergonhados quando vamos dizer a alguém que gostamos desse alguém. e devemos começar a dizer, olhos nos olhos, aquilo que sentimos. E agora, para terminar, eu gostava de lançar um desafio para hoje, que sermos capazes, se todos, quase todos já escrevemos coisas bonitas, sermos capazes de dizer a alguém aquilo que escrevemos, chegarmos a esse alguém e dizermos pessoalmente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.